O relacionamento de alguns famosos pode parecer perfeito nas redes sociais, mas nem sempre a realidade é essa. Afinal de contas, relacionamentos não são só flores. Por muitas vezes é preciso ter paciência para lidar com os novos parentes, e em alguns casos, acaba não dando certo. Muitas vezes os sogros, por exemplo, não aprovam a relação, e acaba sendo uma barreira. Se até os filhos têm problemas nas relações com os pais, para os gérmos isso não é diferente. Inclusive, algumas celebridades já deixaram bem claro que não se dão bem com as sogras e os sogros, e até protagonizar algumas boas brigas publicamente. E aí? Ficou curioso ou curiosa? Então continue aí e relembre agora aqui comigo alguns famosos que não se dão bem com os sogros. Então galera, eu sou o Diogo, e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar um coraçãozinho, e talvez o comentário, hein? Então é isso, bora lá! Giordina Rodrigues e mãe de Cristiano Ronaldo Giordina Rodrigues, esposa de Cristiano Ronaldo, é uma que não se dá bem com a sogra. Segundo rumores de alguns tablodes portugueses, Dolores Aveiro, mãe do esportista, responsabiliza a Nora pelo afastamento dos filhos de CR7 dela. Yasmin Brunet, irmã de Gabriel Medina Em abril desse ano, Gabriel Medina chocou a todos ao mostrar que a relação com os pais não ia nada bem. Além de estar brigado com a mãe Simone, Medina dispensou o padrasto, Charles Saldanha, que o criou e foi o seu técnico durante os últimos 15 anos. A esposa do surfista, Yasmin Brunet, também não fica de fora. A modelo até mandou algumas indiretas para a sogra nas redes sociais. Às vezes as pessoas fingem que você é uma pessoa ruim para que elas não precisem sentir culpa pelo que fizeram contigo. Isso foi o que ela falou. Quem também não se dá bem com a mãe de Gabriel Medina é a sua cunhada, Bruna. A influenciadora é casada com Felipe, irmão mais novo do surfista, e revelou que ela e a família precisaram deixar a casa em Maresias, litoral norte de São Paulo, após terem sido expulsos. Após as acusações de Bruna, Simone entrou com um processo judicial contra a Nora, que também com apoio da concunhada Yasmin Brunet, Giovanna Eubank e mãe de Bruno Galeaz. Giovanna Eubank também já admitiu ter algumas faíscas na relação com a sogra, Lúcia Galeaz. Em 2017, a atriz contou em seu canal no YouTube que ela e a chefe de cozinha não se davam muito bem, mas felizmente tudo mudou com a chegada da filha Tite, a vovó se apaixonou na hora. Abre aspas. Depois que a Tite chegou na minha vida, parece que ela veio para unificar tudo e harmonizar, sabe? Parece que ela veio para acalmar os ânimos de todos. Isso foi o que Giovanna disse nas redes sociais. Entretanto, não é só os genros e sogros que se dão mal. A relação da esposa de Bruno Galeaz com o cunhado Thiago Galeaz não é das melhores. Em 2018, o casal rompeu as ligações com o irmão mais novo do ator por terem posicionamentos políticos bem divergentes. Thiago Galeaz não vê os sobrinhos há pelo menos uns três anos, desde que brigou com o irmão e a cunhada. Bete Zafir também não nega que tinha uma relação estremecida com a Rainha dos Baixinhos, quando ela era casada com o Luciano Zafir. Em uma entrevista à revista Veja, a avó de Sacha Meneghel disse que nunca considerou a Rainha dos Baixinhos como da família. Abre aspas. Sandro Pedroso é mais um que puxa a lista de famosos que não se dão bem com os sogros, ou melhor, não se dava. O ator era casado com Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo. Na época, a relação era tão ruim que o sertanejo nem sequer compareceu ao casamento da filha. Após quatro anos casados, Jéssica e Sandro decidiram pôr um ponto final na relação. Negro do Borel e Pais de Duda Reis Negro do Borel protagonizou grandes polêmicas com os sogros, Simone e Luiz Fernando Barreiros. Os dois são pais de Duda Reis e criticavam frequentemente a relação da modelo com o funkeiro que começou em 2018. Duda chegou a abrir um processo contra o pai para proteger o artista, No fim do ano passado, o noivado acabou e a influenciadora fez uma série de acusações judiciais contra o artista. Neymar e mãe de Bruna Marquezine Segundo relatos da época que Neymar e Bruna Marquezine se relacionavam, Neide Maia, mãe da atriz, não teria provado o relacionamento dos dois. Ela considerava o jogador muito jovem e que ele poderia potencialmente pular a cerca e magoar a atriz. O casal deu um ponto final no relacionamento em 2017. Então é isso, galera. O que vocês acham desses famosos que não se não bem com os próprios sogros? Já aconteceu algo parecido com você em algum momento da sua vida? Ou ainda acontece? Comenta aí embaixo nos comentários, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like nesse vídeo e fique amante para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.